Olá para você que acompanha a programação da TV UFG. Eu sou Maria Eduarda e você confere agora os eventos que estão rolando na UFG. Nessa sexta ocorre a segunda e última oficina do projeto de extensão Nós por Nós. O projeto visa a formação de lideranças indígenas no contexto universitário para o enfrentamento e a manutenção das políticas de ações afirmativas na universidade. O evento será às duas horas da tarde e é necessário realizar a inscrição no site da UFG. Participe! A segunda edição do curso internacional Direitos da Natureza será realizada na próxima quinta-feira. O evento pretende atualizar e ampliar conhecimentos jurídicos com ênfase nos novos paradigmas dos direitos da natureza e da harmonia. O curso começa às 11 horas da manhã. Para participar, realize sua inscrição no site da UFG. E o quarto episódio da websérie Arte e Cultura em Tempo de Censura do Brasil vai abordar a arte como propaganda. O uso do cinema na construção da imagem de Hitler e Lula. O evento será com a professora Patrícia Quiteiro na quinta-feira, às 8 horas da noite, no YouTube da UFG. Participe! E aí, gostou? Participe! Lembre-se de cuidar de você e daqueles que estão à sua volta. E se puder, fique em casa. Tchau, tchau!